Vai mais rápido, vai aproveitando né, dá uns 18 por hora e o braço anda 12, tá bom Valeu meu camarada, abraço! Fala galera, bem-vindos aí ao canal Cistaro Canoagem, quem não se inscreveu se inscreva aí Vamos ali dar uma remadinha, pegar isso por atamburutaca, vamos ver se a gente consegue chegar nela rápido para não perder a onda Vamos lá É, já falo com vocês aí, deixa eu dar um sprint aqui, senão a gente vai perder Acho que chegamos Vamos lá, Cistaro, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí Comandante Alcides da Escuna Tamburutaca, cara fora de série, quem não se conhece, recomendo vir aí dar um passeio de Escuna em Santos, procurar o turismo no mar da Escuna Tamburutaca, vai se divertir e ganhar vários brindes aí Ainda conhece a região hein, dá um mergulho aqui, que é fora de série Vamos até a Praça Sangada, aproveitando a ongulação Só pra se divertir um pouquinho né, é sempre válido É sempre válido Válido E aí Válido 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 Hoje a água está bem cristalina, eu trouxe até meu pé de pato no snorkel, dá um mergulho ali, ver se a gente consegue acompanhar alguma turma e é isso aí, já uma chacoalhada por ter alguma coisa que pegou no meu lane E aí está atrapalhando a minha direção, desculpa aí Soltou, agora o barco está leve Pronto, vai ficar assim, estou com um pouquinho torto, mas mais parte Vai balançar o que a gente mais gosta, é ou não é? Passeio de barco sem balanço não é passeio de barco Passeio de barco sem balanço não é? Passeio de barco sem balanço não é? Passeio de barco sem balanço não é? Foi mal galera Aqui ó, quando você não deu embalo acaba segurando aqui no pneu da escuna e ela te puxa É alguma coisa errada, não é bom fazer Mas, vez ou outra aí Te ajuda A barulha que a barulha Vamos, às vezes o transportador Vamos lá, vamos lá Vamos lá Mas, de uma barulha É uma barulha É uma barulha As eu acho que a barulha Vamos lá Vamos lá Vamos lá A barulha Há um plano Um plano É a barulha Tão Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.